Música Beleza, aqui quem tá falando é o Júlio do Vope Serena Alex do Vope Serena E a gente quer dizer que a gente tá muito feliz de estar participando desse projeto E nós vamos gravar uma música Mistérios do Peito, de Dom Willian Um grande clássico aí que foi gravado por Jovem Alegão Que era uma música que a gente também já tocava nos pagodes, né? Que a gente fazia Um samba como esse é o maior prazer Obrigado, Rádio Mania Rádio Mania? Valeu Rádio Mania Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Especial Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Mas só sei amar Sinto do meu jeito Você e eu Buscando em nós O dom da voz No coração Se afinando numa só paixão Distinguindo e nascendo não Vou te amar Nós dois a sós Calando a voz Buscando amor Aonde for Aonde for Na certeza de encontrar a paz Sempre mais Amar, 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 amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar Vai durar Vai durar Se o amor Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Mas só sei amar Sinto que o amor for desse jeito Você e eu Buscando em nós O dom da voz Do coração Se afinando numa só paixão Distinguindo sim do não Vou te amar Nós dois a sós Calando a voz Buscando amor Aonde for Na certeza de encontrar a paz Sempre mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar Vai durar Se o amor for desse jeito Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração Ratificarão 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 Eu sei que vou te amar Lá, lá, ya As batidas do meu coração Ratificarão Eu sei que vou te amar As batidas do meu coração Ratificarão Ratificarão Ratificarão